O Toyota Ariseda é uma das melhores opções para quem é PCD e está em busca de um carro confiável, espaçoso e seguro. Com todas as isenções disponíveis, essa pode ser uma oportunidade para você aproveitar. Então, bora conferir os valores que estão autorizados agora para o mês de agosto, logo depois de rodar a vinheta. Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD. Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp para todo o Brasil, independente do seu estado ou cidade. Vai estar junto com acesso negal especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio, processos jurídicos para vender o carro antes dos 4 anos, processo para recorrer ao seu IPVA que foi cobrado, toda aquela parte burocrática para não pagar impostos quando o seu carro é roubado, furtado ou batido. Enfim, chama lá no WhatsApp, o número está na descrição, está no primeiro comentário fixado e também está rodando aí na tela para você anotar. Bom, direto ao ponto, pessoal, que aqui você sabe como é que é, né? Sou direto, já vamos para o que interessa, vamos conhecer as versões disponíveis do Toyota Ares Sedan. Começando aí pela versão XL, motor 1.5, câmbio é o CVT. O carro tem uma motorização tradicional aí, 4 cilindros aspirado, o motor 1.5 como eu comentei, 110 cv de potência, 15 kg de torque, você tem aqui direção elétrica, ar-condicionado digital, multimídia de 7 polegadas com espelhamento, 473 litros de porta-malas e as rodas de ferro de 15 polegadas. Mas, o destaque desse carro, sem sombra de dúvidas, fica na segurança. O Yaris tem 7 airbags, mesmo sendo uma versão de entrada, né? O que a gente vê muito hoje? Versões de entrada desses carros? De entrada da montadora mesmo, que é o caso do Yaris, com 2, 3 airbags, né? Aqui não, você tem 7 airbags, incluindo airbags para os joelhos do motorista, tá? Aqui você também tem na questão de segurança, controle, estabilidade e tração. Esse carro para o preço público, R$ 99.920. Se subir R$ 80, sai do teto do ICMS, né? Enfim, com as isenções, aqui você tem IP e ICMS, então todas as isenções, IPVA também, né? Você vai pagar R$ 83.789, então R$ 16.900 de desconto. Ah, Madureira, eu quero uma versão mais completinha aí. Bom, então a gente sai do XL e a gente entra no XS. Mesmas características da versão anterior, só que você vai ter roda de liga leve, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, os bancos já são mistos de couro e tecido, e a chave é do tipo presencial. Preço sobe, cara. Aqui a gente está falando de R$ 114.720, então R$ 15.000 praticamente a mais do que a outra versão. Com isenção de IPI, você paga R$ 105.947, então só R$ 8.700 de desconto, porque só isenção de IPI é muito baixa. Falando de preço, XS é a melhor de revenda, mas falando para você que vai comprar, o desconto aqui sai muito baixo por não ter bônus. Eu, sinceramente, não te recomendo, tá? Minha opinião, desconto muito baixo, R$ 8.700. Isso vai pagar aqui, mesmo sendo PCD, a outra versão era R$ 83.789. Essa é R$ 106.000 praticamente, é uma diferença absurda. Agora, se você quer uma versão realmente completa, Pô, Madreira, nem a XS aqui me ajuda. Então, a gente tem a XLS. Além das mesmas características da versão anterior, aqui na XLS vai ter as rodas de liga leve de 15, os bancos de couro, tem retrovisor fotocrômico, faróis em LED, e aqui você tem até a teto solar, bem completinha mesmo essa versão. Opção bem interessante, né? Eu costumo brincar que é o Mini Corolla, né? Com toda a autoridade aí da marca da Toyota. Quanto ao preço, a gente tá falando aí de R$ 127.520. Esse é o preço público. Já aumenta legal também, né? Com isenção de IPI, sai por R$ 117.768. Então, desconto de R$ 9.800. Cara, é um bom carro, o problema aqui é que não tem bônus nessas versões, né? A Toyota vem que poderia liberar um bônus aí pra gente. Bom, e a área e sedã é uma escolha bem racional, tá, pessoal? Os carros da Toyota, no geral, são escolhas racionais. Você vai ter aqui segurança, né? A qualidade, toda a confiabilidade da marca da Toyota. O ponto aqui é realmente que essas duas últimas versões ficam devendo aí pra gente o bônus. Eu não te recomendaria. Não acho que vale a pena pelo preço que você tá pagando. Você tem que aproveitar mais aí, não só as isenções, né? Mas os bônus de montador, porque os carros estão bem caros. Espero ter te ajudado. Deus abençoe você. Uma excelente semana. Tamo junto. Até a próxima.